Bem-vindos ao Estorizando! Hoje o nosso curta curioso do dia é em homenagem ao dia e ao mês internacional da mulher. Pra quem não sabe, no dia 8 de março é comemorado aí, é falado sobre o dia internacional da mulher e o mês de março acabou sendo aí também um mês importante pra falar sobre as mulheres de uma forma geral. Logo, pra quem quer saber mais sobre a história de uma mulher brasileira que foi importante e não só de uma, mas do fato de como se conta a história de algumas mulheres brasileiras, continua assistindo esse vídeo e se quiser mais conteúdo lá no arroba Estorizando Tati no Instagram tem mais e mais e mais pra vocês. O nosso vídeo é sobre uma mulher chamada Jovita Alves Feitosa e essa mulher o que então tem de especial, o que intriga as pessoas, intriga os historiadores pra pesquisar sobre a vida dela. A gente vai começar com o contexto, ela então vive no século XIX no Brasil Ela é uma mulher cearense de 17 anos, porém ela vive no Piauí com o seu tio. E o contexto não é nada mais nada menos do que, além do segundo reinado, um contexto de guerra a Guerra do Paraguai, uma das guerras mais violentas que a América Latina já viveu em sua história. Naquele período de Guerra do Paraguai, nós temos então os chamados Voluntários da Pátria E por que, entre aspas, os voluntários? Que não necessariamente eles estavam afim de ir pra guerra, mas muitas das vezes acabam indo pra guerra. E juntamente com esses voluntários, com esses homens que iam pra guerra iam as chamadas vivandeiras. Quem são essas? São mulheres que acompanham esses voluntários, que acompanham esses soldados com alguma função ou por ser próxima, por ser parente desse soldado. Por exemplo, muitas mulheres que eram mães, que eram esposas, acompanhavam essas pessoas pra lavar, costurar, aquela coisa toda, cozinhar. Muitas vivandeiras também que iam pra oferecer seus serviços, pra trabalhar pra essas pessoas ou até mesmo pra vender alguns alimentos e ganhar algum sustento em cima desses voluntários da Pátria. Também, é claro, tinham as mulheres que trabalhavam com a saúde, isso mesmo. Elas cuidavam desses soldados caso tenham algum ferimento ou alguma doença. Existem registros que falam que algumas dessas mulheres vivandeiras que acompanhavam esses voluntários da Pátria acabavam entrando em campo de batalha. Exatamente isso. Algumas dessas mulheres, então, lutaram na Guerra do Paraguai ao lado de seus maridos ou de seus filhos. Um dos exemplos mais intrigantes é uma mulher, na verdade, uma menina de 13 anos de idade que acompanha o seu marido, porque sim, naquela época era muito normal uma mulher, uma menina de 13 anos já ser casada. Até hoje, em algumas regiões do Brasil, infelizmente, isso é natural. E essa menina, essa mulher de 13 anos acaba indo pra guerra, acaba lutando junto com o seu marido. Quer saber mais sobre a Guerra do Paraguai, as motivações, as consequências? Nos cards eu vou deixar um vídeo exclusivo sobre a guerra, mas aqui a gente vai falar, então, da participação dessas mulheres, mais especificamente da Jovita. Uma mulher de 17 anos que no período da Guerra do Paraguai vai querer se alistar no exército. Como assim? Dentro dessas várias participações femininas, uma participação que vai ter destaque e registro histórico vai ser a participação da Jovita. Ela é uma mulher de 17 anos, cearense, porém, morava na época no Piauí com o seu tio. Teve a vontade, então, de se alistar no exército. E sabendo muito bem que mulheres não poderiam participar como os soldados, né, lutando na Guerra do Paraguai em si, ela vai cortar os seus cabelos, se vestir, então, de soldado, de homem, de voluntário da pátria e vai, então, se alistar. É por isso que eu coloquei aqui no título do vídeo a nossa Mulan brasileira. Se já assistiu Mulan, comenta aqui embaixo. Ouvi dizer que vai sair um live action aí da Disney, da Mulan. E tem um desenho que é muito famoso, tem um muxu. Não sei se você gosta, se você gosta, comenta aqui pra mim. Mas, pra quem não sabe, a Mulan também é uma personagem aí importante, só que mais voltada pras questões asiáticas, ela também, então, vai cortar seus cabelos e se passar por um soldado. Não é só a Jovita e não é só a Mulan que vão ter essas práticas. Mas, nesse vídeo, a gente vai contar um pouquinho da história da Jovita. Inclusive, eu chamo de Mulan brasileira, mas, na época, ela foi chamada de Joana d'Arc brasileira, porque a Joana d'Arc também tem um histórico parecido. Bom, então, a Jovita vai lá, se alista, se veste de homem e aí passa, né, e vai, então, viajar como soldado. Porém, se descobre que ela era uma mulher. Mas, Tati, como descobre se ela estava disfarçada? Bom, ela tinha, então, furos nas orelhas. E, naquela época, furo na orelha era sinônimo, então, era significado de que a pessoa era uma mulher. Ela vai parar na delegacia, a Jovita, por causa disso. E, no interrogatório, como um todo, ela vai ser pressionada, porém, ela afirma que quer muito lutar na Guerra do Paraguai, principalmente para derrotar paraguaios que maltratavam mulheres na região do Mato Grosso. Exatamente. A Jovita tinha como princípio matar os paraguaios que estupravam as mulheres brasileiras, que abusavam das mulheres brasileiras, enquanto estavam no período de guerra. Porque eu não sei se você sabe, mas, infelizmente, é muito comum em períodos de guerra soldados inimigos abusarem das mulheres daquele lugar, daquela situação. Infelizmente, isso é muito natural e também aconteceu na Guerra do Paraguai. Jovita revoltada com essa notícia toda de que os paraguaios abusavam das brasileiras e, então, lutar na guerra e matar esses caras abusadores. Mesmo com seu disfarce descoberto, Jovita, então, é aceita no exército, é aceita aí nos voluntários da pátria, inclusive como segundo sargento. E muitos acabavam se impressionando com essa vontade de Jovita. Mesmo porque, como eu disse aqui, esses voluntários da pátria não eram tão voluntários assim e muita gente não queria ir para a guerra. E a Jovita, uma mulher, demonstrando esse interesse, esse desejo de ir para a guerra, muitos aproveitaram para fazer propaganda. Olha, se a Jovita, como uma mulher, quer ir para a guerra, quer defender a pátria, por que você não está indo? Então, a figura de Jovita vai ficar muito conhecida ao longo de sua viagem do Piauí até o Rio de Janeiro, porque ela precisava chegar ao Rio de Janeiro para, então, ir para o local de batalha, ir para o local de guerra junto com os outros soldados. Nesse caminho todo de várias cidades que eu vou deixar aqui na tela para vocês, ela vai ser homenageada, vai ter peça de teatro, vai ter poema, tudo aí com relação à Jovita. Por isso que vai ficar como uma personagem, digamos assim, da nossa história, porque existem alguns registros com relação a essas homenagens. E é nesse período que ela vai ser chamada aí de Joana d'Arc brasileira. Porém, chegando no Rio de Janeiro, o ministro da guerra, ó, vai barrar isso tudo. Não vai permitir a Jovita ir para a guerra como um soldado aí, como um voluntário da pátria, por que ele afirmava que a regra, a lei era de que as mulheres iam ajudando com saúde, alimentação, essas coisas, com os cuidados, e os homens iam para a guerra para lutar. Invocada com isso, ela acaba não indo para a guerra e acaba ficando no Rio de Janeiro. Jovita continua aí se aproveitando um pouco dessa fama, porém não dura muito tempo. Dizem que até mesmo ela teve que se transformar, teve que virar aí uma prostituta, uma mulher da vida, para conseguir se sustentar no Rio de Janeiro, já que seu pai e seu tio também te negaram aí a ajuda, a assistência para Jovita. E ela acaba se apaixonando por um engenheiro inglês e se torna amante desse engenheiro. Porém, esse engenheiro vai ter que retornar para o seu país de origem e deixa Jovita aqui no Brasil sozinha, desamparada. Jovita, por ter esse grande amor aí, essa idealização desse cara, desse inglês, acaba cometendo suicídio. Bom, pelo menos é o que existe em alguns registros afirmando sobre a morte de Jovita. Então, ela começa essa trajetória dela de ser uma voluntária da pátria aos 17 anos e aos 19 anos a gente tem um registro aí de suicídio da Jovita. Contra-se o corpo dela, até mesmo dizem que tinha um bilhete afirmando que ninguém era culpado pela morte dela e sim apenas ela mesma. Só que, claro, a gente não tem comprovações de como foi essa morte mesmo ou não de Jovita. O que a gente sabe é que a vida dela durou muito pouco, mas a fama dela se espalhou por muitas cidades do Brasil no período da Guerra do Paraguai. O nome de Jovita nos últimos 25 anos acabaram aí sendo pesquisados com mais frequência por duas motivações. Primeiro, essa questão, esse mistério em cima da morte dela. Será que de fato foi um suicídio? Será que foi uma questão alarmante do jornal da época? Uma questão sensacionalista do jornal da época? Será que de fato ela não foi lá pra guerra e não morreu de fato na Guerra do Paraguai? Existem aí muitos questionamentos sobre isso e pra quem não sabe, esses questionamentos acabam sendo naturais para o historiador e para a historiadora, porque dificilmente a gente tem de fato todos os documentos, todas as provas que comprovem a linha do tempo da vida de uma pessoa, ainda mais de uma mulher que infelizmente a gente sabe que por muito tempo os historiadores negligenciaram e ignoraram a história das mulheres, mas que atualmente estão sendo recuperadas algumas delas. Além disso, o nome de Jovita tem sido aí muito utilizado por movimentos aí feministas, movimentos que apanham a igualdade de direitos entre homens e mulheres, já que Jovita vai ser um exemplo de querer direitos iguais, pois ela queria ir pra Guerra do Paraguai assim como um homem. Então, esse nome vai acabar sendo utilizado e ela até mesmo no ano de 2018 vai fazer parte aí de uma estrutura, de um livro sobre heróis e heroínas do Brasil. O nome dela vai ser incluído nesse livro como uma heroína. Por último, mas não menos importante, em maio de 2019, um historiador muito importante do Brasil, que é o José Murilo de Carvalho, vai lançar um livro sobre a trajetória da Jovita, sobre alguns questionamentos aqui de como a Jovita é retratada nos livros, de como a Jovita é utilizada em vários movimentos sociais, e até mesmo o que a gente pode analisar aí como um fato ou pode analisar como um mito. Logo, a função do historiador, da historiadora, pra quem não sabe, é justamente essa análise minuciosa de todos os documentos, de todos os arquivos, de todos os relatos que a gente tem. Inclusive, no livro do José Murilo de Carvalho, a gente tem acesso a três relatos da própria Jovita, que é aí uma fonte muito importante pra gente entender a vida dela. Gostou da história da Jovita? Quer ver mais histórias de mulheres importantes pra história do Brasil e do mundo? Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo. Se você quiser ter acesso a esse livro, até mesmo com um desconto, eu escolhi um link bem legal pra gente, tá aqui na descrição do vídeo pra vocês. É um livro muito interessante, o José Murilo de Carvalho escreve muito bem, não é um livro apenas pras pessoas que são especialistas, apenas pra historiadores, então você pode aí ler um pouco mais sobre a história da nossa Mulan brasileira, ou Joana Dark brasileira, você quem sabe. Tem alguma sugestão de vídeo? Comenta aqui embaixo. Quero aqui deixar... Não sei se eu posso falar parabéns, mas de fato quero deixar uma homenagem aqui a todas as mulheres, não só do Brasil, mas do mundo, que só a gente sabe o que a gente passa sendo mulher, e eu espero que num futuro não tão distante assim, a gente passe menos dificuldades, menos problemas apenas por ser mulher, como a Jovita e várias outras mulheres aí tiveram problemas. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, se quiser continuar me acompanhando, se inscreve no canal, curte esse vídeo, e lá no Instagram, roubistorizandotati, eu estou disponível pra vocês também. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo, e até a próxima. Ata... Primeira...